Tem uma desconfiança do Estado histórica bastante justificável. Ela tem, por exemplo, no liberalismo do século XVIII e XIX, a resistência ao Estado absoluto ou a resistência à presença do Estado. O movimento liberal, especialmente Adam Smith em diante, queria um Estado mínimo. Ou seja, reduzir o Estado ao mínimo das suas funções e garantir a liberdade, a mão invisível do mercado. Existia no século XIX, em particular, o grupo dos anarquistas, críticos do capitalismo, gente como Malatésia, Kropotkin e outros, que criam a destruição do Estado total por um ponto de vista comunista, ou seja, eliminação da sociedade dividida em classes. E a partir do século XX, em particular, bebendo de várias fontes, inclusive da escola austríaca de von Mises, que em 1949 estudou muito na sua Opus Magnum essa praxeologia de como funciona o comportamento do consumidor, von Mises e outros pensam que seria possível eliminar o Estado, mas garantir a liberdade individual com a propriedade privada. E isso, em geral, é o anarcocapitalismo. A desconfiança absoluta do Estado, mas a defesa de uma sociedade baseada no indivíduo produtivo, empreendedor e assim por diante. Como nunca tivemos comunismo, nunca tivemos anarquismo e nunca tivemos anarcocapitalismo, e eu desconfio que nunca tenhamos tido sequer um liberalismo clássico, mais ou menos equilibrado, nem podemos dizer sobre a eficácia. O Estado continua não funcionando e muitas pessoas falando sobre o que deveria ser feito. Agora, nesse cenário em que fica, está difícil definir o que é a direita, o que é a esquerda, hoje o que é ser conservador ou ser libertário? Eu acho que direita e esquerda são conceitos que nós devíamos ter deixado de debater com a queda do muro de Berlim. Nós temos que falar hoje de um Estado eficaz, transparente e ético. Ficar discutindo esquerda e direita é porque nós ainda estamos em clima de guerra fria. O cidadão quer um Estado eficaz, transparente e ético. E não importa a cor da bandeira desse Estado. Então a questão não é. E até porque no Brasil é uma certeza absoluta, a corrupção é ambidestra. Ela é feita pela direita e pela esquerda.